A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora lançou o desafio virtual de embaixadinhas. Olha só, podem participar meninos e meninas nascidos entre 2005 e 2013. Estamos fora, tá, boia dessa? Eu já ia falar que eu vi na minha faixa etária. Estamos fora dessa. E olha só, você que tem ligação com instituições esportivas, escolinhas ou projetos esportivos da cidade, o gerente do Departamento de Organização, Promoção e Execução de Eventos de Esporte e Lazer, Ricardo Wagner, gravou um convite pra você, que é fera na altinha. Nós vamos conferir agora. Tô passando por aqui pra te lembrar que você pode mandar o seu vídeo e participar do nosso desafio virtual das embaixadinhas. Garotada, meninos, meninas, participem com a gente. A partir dos 7 anos de idade até os 15 anos, coloque a camisa da sua equipe, da sua escolinha de futebol, da sua escola, do seu bairro, faça as embaixadinhas, grave o vídeo e mande para o nosso Instagram. Tá aí na tela, arroba esportelazerpjf. Nós vamos avaliar, analisar, tem semifinal, tem final e tem muita premiação pra você. Não deixe de participar, mande seu vídeo. Estamos esperando. É, isso aí é uma atitude muito bacana da Prefeitura, da Secretaria de Esporte e Lazer, pra toda garotada. Deixei boia triste, mas... Não fica triste, boia. Deixei boia triste, então olha só. Não dá bobeira. As inscrições vão até segunda-feira, dia 30, e os vídeos devem ser de até 4 minutos e sem edição, hein? Não vale você ficar aí e fazer 3, 4 embaixadinhas... Tem que ser pra valer, né? Não, tem que ser pra valer. Mas não adiantou nada eu ficar triste, Elisa, porque, assim, quanto à idade, porque eu não sou bom, não sou bom. Gente, Elisa Ladeira tem um talento. É que ela tá com vergonha de fazer embaixadinha aqui, mas ela manda muito bem essa garota. Ela e Juliana Azote, inclusive, que eu já vi por aí, Storrs. E vocês duas poderiam ali se inscrever também nesse torneio de embaixadinhas promovido aqui em Juiz de Foz.